E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Caldeira e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de kudura pop até comportamento humano. E no vídeo de hoje, continuando a saga da mixitape do Namjoon, hoje vim terminar as faixas restantes dessa mixitape que, cara, eu ainda tô muito abalado com Troll Away, que é uma das minhas faixas favoritas dessa mixitape. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. E se você tiver alguma sugestão de react, pode deixar aqui na barra de comentários. Então, sem mais delongas, vamos terminar essa mixitape. Eu adoro as intros, cada música tem uma intro completamente diferente. Ó! Uh! 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 O que é isso? 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 Gostei dessa bateria? Uma bateria eletrônica Com sintetizadores Tá na cabeça Tananana, ha, 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 tananana, ha, ha, ha 참고싶어 You know, more than you have undone E aí É a tempestade antes da bonância Que ele tá falando Nossa, adorei as faixas Uma baladinha O que é isso? É isso aí. A gente tem que se sentir bem Eu não sei se você não tem que falar Não há nada de falar Não tem que ter uma mulher Não tem que ter uma criança Não tem que ter um mundo Não tem que eu não me engano Não tem que ter uma coisa Não tem que ter uma coisa Mas nunca tem que aprender E a gente tem que aprender Mas eu não sei Mas eu não sei Não se esqueça de que eu não me enxame, mas eu não me enxame. Não se esqueça de que eu não me enxame. Não me enxame em qualquer lugar, eu não me enxame. Live, fall in love. Se brilhar um sangue, vai dar dor. Nós queremos ser feliz, mas sempre errada. O é que você morreu, eu morreu. Que isso é tipo de vida? Nós estamos vivendo para morrer ou morrendo para viver? Me diga, Blaine. O que é isso? O que é isso? É uma reflexão do Wargame E ficou bem boa, bem interessante Uma música bem introspectiva Tanto na produção tem pouca presença de instrumentos Que dá um ar bem íntimo A Drift Cara, as intros são muito boas O que é isso? 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 Nossa, que pesado Olha, eu acho que ele tá falando que ele tá eternamente perdido sem rumo Mas meio que eu discordo disso Porque eu acho que é muito legal quando a gente se sente perdido assim Porque qualquer caminho, não é que a gente tá sem rumo, qualquer caminho serve Pra gente se autodescobrir, se autoconhecer, se autofortalecer, sabe? Eu acho que ele pode estar sem rumo, mas eu acho que perdido ele não tá, não Ele não precisa ter uma estrada fixa pra se encontrar, sabe? Ele pode pegar qualquer caminho O que é isso que eu acho? Vou dar essa faixa. Lost in life, lost in life, lost in you, lost in you Algo interessante que eu percebi é que meio que segue um pouco como o BTS faz A primeira parte da mixitape fala muito sobre críticas, né? E a segunda parte, ao contrário do BTS, que geralmente a primeira parte do álbum fala sobre amor ou derivados ou alguma coisa E a segunda é mais crítica, aqui começou com críticas e depois foram mais reflexões do próprio R.E.M. nele mesmo Incrível, incrível Isso, mano, viu? Jornadas, né? A Drift, ele tava se sentindo perdido, mas agora ele é tipo, ó Eu acredito na minha voz Eu acredito em mim, sabe? É, cadê? Aqui Ó, eu acredito em mim, eu acredito em mim mesmo Mesmo que o tempo passe, eu vou estar vivendo em mim Acredito na minha fé Acredito no meu rap É isso mesmo, ó É, por mais que eu questione meu sonho, minha própria existência Eu nunca questionei a minha voz tão real E é isso que ele faz Ele fala em voices, né? Tipo, cara, a minha voz tá aqui Pra todo mundo ouvir Pra todo mundo se identificar Pra todo mundo sentir, sabe? Você quer coesão? Você quer coesão? Eu acho que eu posso ir de você Cê tá aqui Ele fala Eu acho que eu g Tradei Eu acho que o futuro é Não tem tempo Eu acho que isso Eu acho que eu desvi Espaquei Eu acho que euнуться E ao Eu acho que ninguém capta Eu acho que é Eu acho que o amor É, eu acho que o amor É eu acho que o amor O que é isso? De descansar valer a pena Todo mundo vai morrer, mesmo significado Caminho diferente Meu Deus Sair daqui meio triste, né Mas realidade assim, né Mas é real, cada um pega um caminho diferente Nessa estrada, mas todo mundo Vai pro mesmo lugar Ok Vamos fechar o filme estranho nesse vídeo Nega 어디 있어도, 무엇을 하더라도 I believe, I believe Nega 어디 있어도, 내가 나를 지켜줘 I believe, I believe Yeah Come in a little child Só que se me não me enredo, não me enredo Não me enredo, não me enredo Só que se me enredo, não me enredo Eu não acredito Ele mandou esse agudo O que é o que é o que é o que é? Nossa, ele terminou muito bem logo Com a energia lá em cima Ah, eu fiquei triste que eu terminei Eu gostei muito dessa mixitape, cara Vocês não tem ideia A gente, com certeza eu conheci bem mais Os pensamentos do Ryan Dentro dessa mixitape Conheci ele um pouco mais, né Não conhecendo um pouco mais Porque a pessoa que ele era em 2015 É completamente diferente da pessoa que Ele era agora, mas pude conhecer um pouquinho dele Quando ele lançou essa mixitape Em 2015 Cheia de questionamentos Cheia de reflexões Significados Dúvidas, anseios Sobre a vida Vários questionamentos sobre a vida Várias reflexões Muitas críticas Muitas críticas A tudo que ele passou Mas é simplesmente incrível Incrível Algumas letras estão fora de época, né Mas com certeza o Ryan Uma pessoa completamente diferente De quem eu era De quem ele era Como eu disse Mas é isso Tudo é uma questão de perspectiva Né, pessoal Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Por ter me acompanhado até aqui E não esqueçam que hoje Mais pro final da tarde Vai ter a análise Dessa mixitape Então, muito obrigado Por ter me acompanhado até aqui E até lá, né Até lá Até lá? Até lá Falou! Tchau